Fala galera da WP Dicas com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo ensinando vocês a fazer o seu minicard Neste vídeo aqui de hoje vai ser você fazendo o seu minicard aí no programa Word do computador A qualidade de imagem fica muito mais bonita, tá? Só você manjar, pegar aí todas as dicas, o passo a passo, não pular nenhuma etapa Que eu mostro pra vocês galera, como tá fazendo essas minicartas Serve pra você fazer Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon, o seu card game favorito galera Então sigam todo o passo a passo aí, não tem segredo, beleza? Lembrando que essas cartas aqui fizemos com fundo de papel cartão preto Os materiais que vamos utilizar, tesoura, vamos utilizar aqui também cola bastão A única cola que eu recomendo vocês usar, mas pode usar qualquer cola a seu gosto E também vamos estar utilizando galera, papel cartão preto Olha só, esse papel cartão preto aqui é top demais Vocês acham na papelaria ele tem um tamanho mais ou menos de um papel cartolina Então galera, bora para mais um vídeo Então galera, nesse método aqui a gente vai trazer pra vocês aí como você vai estar fazendo no Word No Word ele é bem mais fácil, bem mais prático de fazer Porém você não vai conseguir colocar muitas cartas O máximo que a gente consegue colocar aqui são 12 No Photoshop vai ficar no e-card pra vocês aí eu ensinando a fazer A gente conseguiu colocar 16 Mas aqui também não tem segredo, beleza? Vamos lá! Primeiramente o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é baixar as cartas Você pode estar escrevendo aqui Yu-Gi-Oh, Deviantart Você pode utilizar também o Pinterest, né? Que é bem utilizado aí Mas o Deviantart, que é um site aqui que a gente baixa as imagens com alta qualidade É um site bem top e eu recomendo vocês usar aí pra baixar cartas de Yu-Gi-Oh, beleza? Vamos lá! Vamos supor aqui que eu quero baixar aqui uma carta específica Vou botar aqui Cyber Dragon Cyber Dragon é uma carta aí bem conhecida, né? Uma das cartas aí mais conhecida Mesmo patamar Iversódia, né? Ó, viram só? Colocamos aqui Cyber Dragon A gente dá um clique aqui na carta Vamos vir aqui em Visitar A gente visita o site Eu vou dar aqui com o botão direito Abrir imagem nova guia No momento que a gente abre imagem nova guia Ela consegue estar abrindo aí com a qualidade melhor E a gente vamos vir aqui com o botão direito Salvar imagem como Vocês podem salvar na área de trabalho Downloads a parte que você quiser Beleza? A gente vai salvar aqui na área de trabalho Aqui eu já tenho várias cartas de abaixada Como eu já tenho aqui uma abaixada, né? A gente vai clicar aqui em Salvar Viram só? Vamos supor que você quer aí um herói do elemento Vou botar aqui Hero Elemental Já vai aparecer vários monstros aí do Jade, né? Vocês viram só? Apareceu aqui o Elemental Aviário Apareceu aqui o Homem Faísca Temos aqui o Lenhador Homem Bullion Cadê o Homem Faísca? Ele tá aqui, ó Homem Faísca Viram só? Apareceram aqui várias cartas Então, é a mesma coisa que eu fiz ali com o CyberDragão A gente vai vir aqui Vamos lá em Visitar E vamos abrir aqui, ó Imagem Nova Guia Fazer aqui o mesmo esquema de download Se você quiser também procurar por aqui É a mesma coisa, tá? Você pode procurar pelo próprio site Ó Pode procurar pelo próprio site Viram só? Ó, eu prefiro, galera O navegador do Google Como vocês viram, abriram muitas imagens aqui Mas a maioria aqui não são as imagens que eu queria Aqui, as figurinhas aqui que a gente tem no Google Eu acho bem melhor, né? Bem mais prático Então eu prefiro pesquisar no Google Beleza? Então vamos lá Baixamos as imagens que nós queremos Lembrando que eu deixei aqui na nossa área de trabalho Vamos lá na área de trabalho Ó, agora, galera A gente vai criar aqui um arquivo de Word Vocês podem vir aqui em Novo Criar aqui um Aqui, ó Documento de Microsoft Word Como eu já tenho um documento aqui aberto Já vou abri-lo É A gente vai trabalhar aqui inicialmente Com o Layout Vamos aqui em Layout Vamos lá em Margens Aqui, ó Margens personalizadas Aqui vamos deixar no zero Ó Dei no zero Aperto o OK E aqui A esquerda A gente vai vir nessa setinha de cima Na de baixo, perdão Pra voltar No momento que a gente volta Aqui ele diminui Deixa eu diminuir mais um pouquinho ali Ó Não precisa chegar até o final da folha Beleza? É Agora vamos lá na nossa área de trabalho Na área de trabalho A gente vai pegar as cartas, né? É Lembrando que a gente consegue adicionar Doze cartas Beleza? Então vou selecionar aqui as cartas que eu quero Selecionei tudo aqui, ó Vou puxar lá pro Word, ó Vou colocar tudo na pasta, ó Viram só? Colocamos todos aqui É Algumas cartas Como elas são de Provavelmente de outras pessoas que postaram Outro tamanho diferente Mas aqui a gente vai mudar o tamanho de cada um Pra mudar A gente vai dar dois cliques na imagem aqui, ó Dei dois cliques Vocês podem ver que abriu Essa imagem aqui de tamanho É A altura da carta é sete centímetros A largura é cinco O que a gente vai fazer? Vou diminuir aqui a A largura Até ficar no cinco ali mais ou menos Ficou no cinco Aqui a gente deixa esse padrão Que tá ali sete vírgula vinte e nove No caso fica sete vírgula três Então pouca coisa A gente só vai mudar aqui o cinco Beleza? Vamos dar um clique aqui dentro da folha Agora a gente vai clicar aqui no Sparkman Aqui a gente bota o cinco, né? O cinco Demos ok Aqui a gente clica duas vezes no herói elemental Dá o ok E a gente vai fazer isso aí, galera Em todas as cartas, ó Só botar um cinco ali Eu acho que só o cinco também aqui, ó Acho que só se a gente clicar um cinco já dá Cinco Viram só? Clicar aqui E na outra carta ali que vocês viram do Do Homem Chamanado Brilhante Que pra mim é a carta de herói do elemento mais bonita Essa aqui, ó Pra mim é o melhor O herói do elemento não é o melhor Mas pra mim é o mais bonito E ele não pode faltar na nossa impressão Ó, acabou que ficou no mesmo tamanho, ok Então Não vai atrapalhar aí nossa impressão Deu cinco ali Deixa eu ver aqui Acho que vai faltar uma carta, né? Que a gente vai Eu vou fazer três cópias do Cyber Dragão Vou dar um Ctrl C E agora Ctrl V, ó Três cópias Ok E aqui vai faltar uma carta Deixa eu ver aqui Será que a gente consegue fazer mais algum? É, eu acho que a gente não consegue Vou fazer só uma polarização mesmo aqui Só pra dar o Ctrl C e Ctrl V Só pra vocês verem como é que fica, ó Aí vocês viram só, ó Aqui a gente não consegue adicionar mais cartas A gente consegue adicionar se for fazer elas deitadas Deixa eu tentar aqui uma coisa rapidinho Ó, será que se a gente deitá-la aqui a gente consegue? Ó, deixa eu ver aqui Ó, ainda assim não deu Veram só? É, como eu falei Lá no Photoshop É, essas beiradinhas aqui, ó Essas linhas brancas Elas não ficam, tá? Então a gente consegue adicionar aqui Até porque, galera O 7 aqui, ó Ela tem que ficar 7 centímetros também Mesmo se a gente colocar ali 7 centímetros Ó, vou tentar dar um 7 aqui, ó Mesmo se a gente colocar 7 centímetros, ó Viram só? Diminuiu Ó Diminuiu Vou diminuir aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ó Dá pra fazer isso aqui tudo, tá, galera? Você quer deixar na medida aí certinha, ó Ó, deixa eu tentar deixar na medida certinha Aí vou puxar o Sparkman pra cá, ó Deixa eu levantar isso aqui pra cá Isso aqui tem que mudar também Pra seguir aqui a altura de cada carta Ó Isso aqui vocês vão pegando o jeito também, tá, galera? Se você quer fazer na altura certinha Eu recomendo vocês fazerem isso aí, ó Passou ali um pouquinho Aqui também é só pra vocês terem noção Como é que funciona, tá? Não precisa vocês fazerem 100% Aqui fica um pouquinho torto, mas Não tem problema Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Que mesmo fazendo Fazendo aqui na altura certinha Ele não vai Não vai ainda, não vai dar Pra tá Pra tá imprimindo em 12 É, 16 cartas A gente só vai conseguir Imprimir em 12, ó Deixa eu ver Uma carta ficou torta ali É, vai ficar assim mesmo, ó Mesmo assim, ó Viram só? Aqui não vai A gente não vai conseguir adicionar, ó Então, nosso arquivo de De Word Ficou desse jeito É, deixa eu ver aqui Será que a gente... Vou tentar aumentar aqui Só pra não passar na folha lá Vamos aqui em layout Vamos tentar Deixa eu ver Vamos lá na margem de novo Deixa eu só clicar aqui por fora Vamos clicar aqui por fora da carta Não, acho que a gente diminui aqui não é melhor Vamos lá Deixa eu ver Diminuir É, a gente precisa diminuir essa altura aqui Ó, vamos lá em... Aqui mesmo Imagens personalizadas E aqui a gente vai diminuir a altura Deixar no 3 mais ou menos Ó, diminuir Só pra folha lá não passar Como já não coube A gente vai deixar assim Terminou Vamos salvar o arquivo Vamos vir aqui, ó Como o arquivo já tá salvado em teste Eu vou deixar salvo desse jeito Eu vou vir aqui, ó Já salvou lá na área de trabalho Agora Vamos supor que eu quero salvar ele Lá no meu arquivo normal No meu computador Vamos vir aqui em salvar como, ó Salvar como A gente vem aqui em este PC É... Vamos aqui em área de trabalho, ó Área de trabalho E a gente vai salvar o arquivo aqui Vou botar aqui Arquivo Minicards Word Ó, minicards Word E salvou Beleza? Ficou bem bacana Ficou bem bonito E vamos fechar aqui Lembrando que nosso arquivo ficou salvo aqui Na nossa área de trabalho, ó Arquivo minicard Word Daqui a gente já manda ele pra gráfica, né Manda aí pro... Diretamente do seu computador Do seu celular pra gráfica E a gente vai fazer o recorte Mostrar pra vocês aí como é que funciona Aí aqui, galera Temos a nossa folha impressa Como vocês estão vendo É... Lembrando que eu fiz outro vídeo também Dão as minicards fazendo lá no Photoshop A gente consegue utilizar esse espaçamento aqui Pra colocar mais 4 cartas fazendo 16 Só que no Word, que é bem mais simples É... Eu não consegui usá-lo corretamente pra estar fazendo 16 Então aqui a gente só conseguiu manter 12 cartas, beleza? A gente vamos estar tirando aqui essas laterais E já mostro pra vocês aí como é que ficou Ó, tiramos aqui as laterais Aí agora vamos estar tirando aqui a parte de cima E a parte de baixo das cartas E mostrar pra vocês aí como a gente vai estar fazendo a colagem Ficou desse jeito aqui, tá, galera? O que que vamos estar fazendo aqui? É... Na parte de trás Tem dois métodos que a gente vai fazer A gente pode pegar cola bastão Passar cola aqui totalmente em tudo, tá? Na parte traseira E a gente vai pegar o nosso papel cartão E colar No vídeo anterior eu fiz desse jeito Só que aqui Eu recomendo vocês fazer o seguinte É... Eu recomendo vocês pegar aqui a medida mais ou menos De como vai ficar a nossa carta E a gente vai passar cola no papel cartão, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vamos estar pegando aqui uma caneta pra marcar Ó, vou pegar aqui a caneta mais ou menos, ó Pra gente... Só pra ter uma noção Pra gente estar pegando aqui mais ou menos Um espaçamento de molde, ó A gente marcou E agora a gente pega a nossa cola Tá bom? Lembrando que a gente tem que passar cola Em todos os cantos aqui, tá? Não pode ficar nenhum espaçamento em cola É... Se ficar aqui no meu, galera O meu é só um tutorial pra vocês, beleza? Mas se vocês querem fazer a coisa mais bonitinha Mais perfeita Eu aconselho vocês a usar aí com calma A sua criatividade É... Vamos pegar aqui agora a nossa... A nossa folha Ó... Nossa folha Vamos colar ali Ó... Com a tampa mesmo Eu vou passar aqui por cima, ó Só que eu recomendo, galera Vocês utilizar uma espécie de pano Alguma coisa que não vai arranhar as suas cartas Como é pra mim mesmo Não tem problema se arranhar, tá? É... Aqui, ó... Principalmente essas laterais da carta Vocês fazem isso daqui, tá? Com bastante calma Com a tampa você consegue... É... Aderir ela melhor aqui na colagem Só que como eu falei Com calma, tá? Porque senão vocês vão acabar estragando aí O seu... A sua impressão Agora eu vou fazer isso aqui Com as outras duas folhas Aqui, galera Já temos eles colado na... Na folha do papel cartão É... Eu sempre recomendo a cola bastão Porque ela... Ela tem uma aderência melhor Pra tá colando os papel, tá? É... A cola... A cola branca normal Ela é... Como ela é um pouco mais líquida Eu não acho que fica muito legal Mas se você tiver a cola branca aí Vocês podem passar ela E passar com o dedinho Até ficar um pouquinho liso Pra colar, beleza? É... Mas eu recomendo mesmo Você utilizar aí a cola bastão Fica a seu critério Com o material que você tem em casa Vamos esperar aqui 5 minutos E a gente vai recortar Pra mostrar pra vocês Colou aqui mais ou menos O que a gente vai fazer? A gente vai recortar É... Lembrando que vocês esperem Mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? É... Eu ainda acho também Que a cola bastão é melhor Porque ela tem um tempo de cura Aqui mais rápido Tá bom? Porque ela não meleca tudo aí Seu... Seu material, tá? Ela é bem simples Se tiver algum erro aqui de recorte Tá, galera? Não... Não precisa aí ficar preocupado Como eu falei É... Eu tô fazendo um trabalho aqui Só pra mostrar o vídeo aí pra vocês Vocês podem fazer o jeito mais perfeito Que vocês achar melhor Tá bom? É... A gente vai recortar aqui E já mostro pra vocês aí Como é que ficou Ó... Desse jeito aqui A parte de trás Colada Agora vamos recortar aqui As laterais Ó... Vamos recortar aqui A lateral Ó... Bem simples Eu ainda tô sentindo Que o papelão aqui Tá um pouquinho úmido Tá? Porque ele Não colou ainda 100% É... Eu não esperei dar Os 5 minutos aqui Mas aí vocês esperem Caso você for fazer Bem mais cartas Vai ficar até Bem melhor Você vai colar aí Mais ou menos Cinco folhas de cartas Aí a primeira Que você colou Obviamente já vai tá seca Ó... Terminamos aqui O nosso recorte E já vou mostrar pra vocês aí Como é que tá As nossas cartas Aí ficou desse jeito aqui Galera Nossa impressão Ó... Como vocês podem ver Ficou bem bacana Tá? Curti demais Tá trazendo esse conteúdo aí Pra vocês Muita gente tava pedindo Ensinar como é que faz Essas mini-tardes E ficou bem bacana Tá? E vou mostrar pra vocês Aqui uma comparação De como que fica a cor Fazendo no Word E como que fica a cor Das cartas Fazendo aí No Photoshop Ó... Aqui temos A que fizemos agora Essa aqui Fizemos no Word E essa aqui No Photoshop Ó... Viram só? No Photoshop Galera A qualidade da imagem Sai bem melhor Tá? Ela sai bem mais Com a cor original Da carta Ela saiu embaçada Porque... Ela tá com a qualidade Bem inferior No texto Como vocês podem ver Ó... Que ela não é uma imagem Que foi feita Pra ser diminuída Já no Word O Word consegue aí Ter essa qualidade Melhor na impressão Aqui temos mais uma Simulação Ó... Aqui o Cyber Dragon Feito no Word E aqui no Photoshop Ó... Viram só? Aqui a gente acabou Comendo a beirada Ó... A qualidade da imagem Do fundo da carta Fica bem mais viva Tá? Só que as cores Que arremate Mais uma carta Original É a do Photoshop A mesma coisa Temos aqui ó... Na polimerização A polimerização Do Word E Photoshop A mesma coisa E já aqui galera Ó... Na carta Difusão A gente pode ver Que a carta Difusão O roxo Perdeu um pouco Do toner Da tonalidade E aqui A imagem do fundo Ficou bem mais viva Essa aqui Ficou bem Um pouco clarinha E o Word Que novamente Ele deu uma trabalhada Na imagem E nas letras Olhem só E aqui eu tenho Uma carta original A gente pode tirar Aqui a medida Das cores Ó... Viram só? O do Word Ainda ficou um pouquinho Melhor É... O Photoshop Como eu falei Ele... A gente fez as duas No mesmo tamanho Tá bom galera? Só que o Photoshop Ele dá uma embaçadinha Nas letras Então o Word Eu acho bem melhor Pra estar se trabalhando E eu acho mais prático Também Espero que tenham gostado Desse vídeo aí Tá galera? A gente vai trazer Pra vocês aí Vários vídeos aí No futuro De tutoriais De outros jogos também Que a gente gosta de jogar Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau E fui